Olá seja muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Pet Feliz a vida secreta dos bichos. Nesse vídeo eu vou te mostrar as plantas mais tóxicas para gatos. Já vai dando um like e se inscrevendo no canal para ser avisada sempre que tiver novidade. Gatos não tem fama de sair por aí comendo qualquer coisa, como grande parte dos cães. Mas, às vezes, os bichanos podem ter sua atenção voltada para plantas. O problema é que algumas delas são plantas tóxicas para gatos e estão muito presentes nas casas. Apesar de parecerem inofensivas, muitas delas podem ser até fatais para o bichano. Evitar que o felino passe por emergências veterinárias de envenenamento é simples, mas é preciso identificar quais plantas tóxicas para gatos estão na sua casa e ao alcance do animal. Conhecer os sintomas também podem ajudar a evitar que a saúde do bichano fique comprometida caso ele já tenha ingerido alguma dessas plantas. Principais plantas tóxicas para gatos Lírio Essas flores são altamente perigosas para os gatos. Se ingeridas, podem causar graves problemas no fígado do animal, além de elevar a pressão arterial, causando hipertensão. Os principais sintomas são diarreia, vômitos, dor abdominal e mal-estar geral. Mudanças comportamentais podem ajudar no diagnóstico. É importante prestar atenção se o animal está muito parado, encolhido, evitando carinho, sem apetite ou miando muito. Palmeira sagu Todas as partes dessa planta são tóxicas, mas o grande perigo está nas sementes. Se comidas pelo gato, elas podem causar grande falha renal e convulsões. Diarreia e vômitos são os sintomas mais comuns de intoxicação por palmeira sagu. Tulipa Assim como as demais, essa flora também causa diarreia e vômito, mas não é tão prejudicial quanto as outras. Era Quando ingerida em grandes quantidades, a era pode aumentar o ritmo cardíaco do pet, causar espasmos e irritações gastrointestinais, além de ser fatal. Quando entra em contato com a pele, a era também pode fazer com que o animal fique com irritações na pele. Azália Também fatal, causa depressão do sistema nervoso do gato, podendo levar a um colapso cardiovascular, dificuldade de respiração, comer e até a morte. Diarreia Vômitos e sonolência são os sintomas que devem ser observados. Oleandro Responsável por causar arritmia, hipotermia, febre, irritação do estômago e intestino, e morte, essa flor pode ser bonita, mas é muito perigosa para os gatos. Sonolência, vômito e diarreia são os principais sintomas. Mamona O rícino, componente presente nas mamonas, provoca fortes dores abdominais, salivação excessiva, falta de apetite e irritações gastrointestinais. Desidratação, espasmos musculares e tremores são sinais de que a intoxicação foi grande, e que o pet está em perigo de vida. Narciso Assim como a Iera, essa flor também pode causar irritação na pele do animal, mas o grande problema é a ingestão, que causa a inflamação do intestino, dor abdominal e transtornos cardíacos. Espada de São Jorge Uma das mais perigosas plantas para gatos. Ela causa dificuldade de movimentação e de respiração devido à irritação da mucosa, além de salivação intensa e a morte. Se você perceber que alguma dessas plantas tóxicas para gatos foi ingerida por seu bichano, leve-o imediatamente para o veterinário. Muitas vezes o quadro da intoxicação é reversível se notado cedo, mas é preciso identificar os sintomas, principalmente vômito, diarreia e sonolência, e dar o tratamento correto para o gato resistir. Mais uma dica para você que se preocupa com seu felino. Você já conhece o e-book cuidando melhor do seu gato. Quem ama gatos se preocupa com sua saúde, alimentação e qualidade de vida. Quem pensa em levar um gatinho para casa, ou quem já tem o seu primeiro bichano, vai gostar das dicas essenciais que este livro digital apresenta. Na descrição desse vídeo eu deixo um link para você pegar o seu e-book. Aproveita que é por tempo limitado. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo.